Bom, galerinha, infelizmente Amanhã é o último episódio De Pokémon XY Mas relaxem que eu já preparei Uma série muito foda Pra depois de amanhã, mano, quando Acabar o Pokémon XY Mano, deixem o like, galera Deixem o like nesses últimos episódios Porque, mano, eu fiquei muito feliz de fazer essa série Eu fiquei muito feliz de conseguir terminar ela com vocês E vocês, mano, curtirem Até o último episódio, mano, vamos arregaçar O botão de gostei, esse é amanhã Esse vídeo tem que chegar a 10 mil likes Até amanhã, galera, eu vou fazer o último episódio Mano, um especial, velho O de meia hora, mano, um episódio foda A última batalha, velho, que vai ser grande Então, mano, vamos deixar o like, vamos apoiar, mano Os últimos episódios, mano E obrigado, galera, muito obrigado Por tudo, beleza? Então é nóis, fiquem com o vídeo, valeu Falou e tchau Ai, meu tio Eu preciso contar logo pra Bonnie Dessa minha nova insignia, ela não vai nem acreditar Que eu tenho as 8 insignias E agora eu posso entrar na Liga Pokémon Ai, meu Deus Mas a gente tem que adotar o Mewtwo antes, né? Ai, isso é verdade Ai, ele... Esse cara consegue tirar todas as nossas felicidades, né? Ai, meu Deus Sim Até a Liga Pokémon desse ano eu desisti por causa dele Olha como esse cara estragou a minha vida Ai, que cara irritante Tá, tudo bem Eu vou falar com a Bonnie Bonnie Nossa, tá tudo destruído Bonnie Será que ela tá bem? Meu Deus do céu Tá tudo destruído de novo Meu Deus, Bonnie Meu Deus, cadê? 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 Ela tá de boa no banquinho Oi O que que você tá fazendo nesse banquinho aqui? Ah, eu tava aqui estudando Ah, estudando o que? A gente tá no meio de uma guerra, Bonnie Ah, eu tava aqui estudando os poderes do meu Mewtwo Ah, eu tava estudando o poder dos Mewtwo Hum, eu tenho um negócio pra te contar E eu tenho uma coisa pra te contar Me conta, então Ah, eu primeiro? Quem que você prefere que fale primeiro? Ah, tá, eu falo, eu falo É uma coisa muito legal Fala, fala Olha o que eu consegui A minha oitava insignia Agora eu posso ir pra Liga Pokémon Parabéns Mas eu não posso disputar Liga Pokémon esse ano Mas você no que vem, você vai Mas eu queria disputar Esse Mewtwo estragou a minha vida Sempre foi meu sonho ganhar a Liga Pokémon Ai, relaxa, no que vem Vai tá lá ainda Ah, é, mas E eu tenho outra coisa pra falar O que? O meu Mewtwo aprendeu um ataque Muito, muito, muito forte Sério? Qual? Ele aprendeu o Shadow Ball Ele vai conseguir enfrentar o Mewtwo de igual pra igual Eu tô muito feliz, meu Deus Parabéns Eu também tenho uma coisa pra te contar Você tá grávida? Não Ai, que susto Tá bom, fala Olha A minha Mewtwo Tá vendo? Ela nem cabe aqui Oi, Mewtwo da Bonnie Oi Eu tenho que te contar Que ela Ela Deixa eu falar Você tá preparada? Ela tá grávida Ela tá grávida do meu Mewtwo Pode falar você Não Ai, o que aconteceu? Ela chegou ao nível máximo de poder E agora ela já pode derrotar o Mewtwo Você chegou ao nível máximo de poder Cheguei Com muito esforço Por que ela tá sempre tão desanimada? Eu não sei Mas ela tem que ser mais feliz, né? É verdade, Mewtwo Vice Tem que ser mais feliz Ai, meu Deus Ela até me desanima Tá Vamos afora Ai, ai Vamos afora Ai, eu duvido que ela chegue ao nível máximo de poder Igual o meu, Mewtwo Né, Mewtwo É, verdade Você duvida de mim? Não, não, não Mewtwo não duvida dela, não Ela é uma mulher Não Não, eu sei O que que tem que ela é uma mulher? Nada, nada, nada não, Bony Me respeita É que o ataque novo nosso Acho que, né É minha apelação Ele vai ser muito apelação Eu acho que ele vai Você não sabe nem metade do que ela pode fazer O meu ataque novo do Mewtwo vai derrotar o outro Mewtwo, Bony Você não tem noção disso? Uhum Ele vai ser muito, muito, muito forte contra o outro Mewtwo Tô até vendo isso Ai, ai A minha mãe Nossa Nossa Meu Deus O que que é isso? Vocês me irritaram Não, é o Mewtwo Bony, calma Não fica nervoso Vocês me desobedeceram Ai, o que que ele tava Eu não aguento mais Eu não aguento mais Esse cara toda vez É amanhã a nossa luta já Eu não tô mais com medo de você A gente tá preparado pra você Mas eu me irritei Sabe por quê? Por quê? Porque essa Mewtwo aí foi pro lado de vocês de novo É, porque ela sabe que a gente tá certo Eu sempre fui pro lado deles Não Ela é Ah Como você pode, Mewtwo? Como? Eu confio neles, não em você Eles são meus amigos Você viu, seu Mewtwo? Ah, a gente vai derrotar você amanhã Eu não quero mais saber de você Você quer saber mesmo o que eu vou fazer? O que que você vai fazer? Você já fez tudo na minha vida Eu vou trazer alguém conhecido pra você, tá? Hã? Como assim? Você vai ficar muito feliz agora Como assim? O que que você vai fazer? É alguém conhecido Ele morreu Não Como você pode fazer isso com ele? É meu pai É meu pai Eu falei para não me irritar Você tá jogando ele de novo? Não, para de fazer isso Para de fazer isso Não Ele morreu e você não pode recuperar ele Você matou meu pai Não, 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 não Não, não Não, mas a gente vai conseguir trazer ele de volta Não, não, não Não, não, não Eu vou te derrotar amanhã Eu e a Mewtwo Vamos te derrotar amanhã Para de sacar ele aí de cima Para de fazer meu pai de brinquedo E eu ainda fui bondoso Porque eu tenho seu irmãozinho ainda Ah, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, mas ele tá vivo ainda Fala pra mim, Mewtwo Que ele tá vivo Fala pra mim que ele tá vivo Por favor Ele está morto Ele tá continuando Jogando meu pai lá de cima Como se fosse um brinquedo Eu vou te derrotar amanhã Nem que seja a última coisa que eu faço Eu vou te matar Eu vou ali Eu juro pela Eu juro pela morte do meu pai Que eu vou te derrotar Para de derrotar De sacar ele aí de cima Ele não é um brinquedo Para você ficar fazendo isso Você Isso é muito engraçado Ver você sofrendo É mais engraçado sabe o que? Ver você sofrendo Porque ninguém tá com você Só esses clones seus Para de tacar ele Eu vou acabar com você O engraçado é ver você sofrendo Porque ninguém ficou do seu lado Nem mesmo a Mewtwo Que é da mesma espécie Que você ficou do seu lado É porque eles não pensaram Que nem eu É mas amanhã A gente vai te derrotar A gente tem nossas estratégias A gente tem tudo A gente vai te derrotar amanhã Eu quero ver você vir Ai amanhã Eu juro por tudo Que eu vou acabar com você Ai meu Deus Ele matou meu pai mesmo Ele derrotou meu pai A gente vai derrotar ele Ele matou meu pai Na minha frente Mewtwo Olha aqui o meu pai Ele tá atacando Olha onde não Ele tá Ele tá meio que Repetindo a morte Para fazer você sofrer Mais ainda Será que isso é uma coisa Que ele tá fazendo Na nossa cabeça Não sei Mas eu não sinto mais ninguém aí Será que o meu pai Tá morto mesmo Ele nunca mais vai Sobre viver Ele tá fazendo de novo Ai meu Deus Esse cara Ai O que que eu faço O que que eu faço O que que eu faço Como que eu vou falar Pra minha mãe Que o meu pai morreu Como que eu vou falar Pro meu irmão Que o meu pai morreu Não sei Mewtwo Amanhã É a nossa grande batalha com ele A gente tem que acabar com ele De uma vez por todas Eu não vou perdoar ele Por isso Ele tá continuando Fazendo isso Meu tio Você não tem nada Que você pode fazer Pra parar isso Porque eu não aguento mais Ficar vendo o corpo do meu pai Eu vou sumir Eu posso fazer sumir ele Eu acho que é melhor Do que ficar Vendo ele Que eu vou pra dentro Eu não quero mais ver ele No chão não Eu vou fazer ele sumir Eu vou acabar com esse cara Eu vou acabar com ele Eu não sei o que eu faço Calma Calma Para de ver Bony Para de ver Ele caiu toda hora Eu vou e para Eu vou acabar com esse Mewtwo Eu vou acabar Ai Bony Como que eu vou contar Pra minha mãe isso Ai eu não sei Eu tô triste Agora sua Mewtwo viu Como que ele é capaz de fazer Vi Ele ainda continua caindo lá fora Ai meu Deus do céu Eu não sei Mas o que eu faço Ele matou meu pai Não chora Ele tá com Não tem como não chorar Mas eu não posso Ficar chorando agora Eu tirei Eu tirei ele dali Calma Você tirou o corpo dele? Sim Ai eu vou acabar com esse cara Ai ele não fez isso Eu tenho uma ideia Eu vou parar de chorar Porque agora Eu quero minha vingança Eu quero matar esse Mewtwo Nem que seja a última coisa Que eu faço Vamos pra batalha agora É a hora De unir as forças É a hora da batalha É a hora Tá todo mundo pronto Vamos Vai vamos Tá todos os amigos Do meu pai Indo pra lá também Minha mãe Tá todo mundo Indo pra lá A gente tem que derrotar Esse cara Eu não vou perdoar ele Porque ele fez Meu Deus Olha o que tem aqui Meu Deus Você sabe por que isso Mewtwo Eu achei que começou A batalha final É um raio Meu Deus Começou Vamos logo Vamos pro mesmo lugar Que meu pai enfrentou ele Há muitos anos atrás Vamos pra lá E vamos derrotar ele De uma vez por todas Vamos ver Vamos ver Vamos ver